Música Nós estamos nos aproximando de Tu Bishvat, que é o 15º dia do mês Shvat, onde nós comemoramos o aniversário das árvores. Qual é a ideia dessa comemoração? Um verso bíblico, ou seja, o Criador do Universo se manifestando no texto da Torá e dizendo o seguinte, que o homem é a árvore do campo. Essa comparação, essa metáfora, vem daquele, o Todo-Poderoso, que criou absolutamente tudo e quer nos transmitir uma mensagem, ao mesmo tempo, bem abrangente e bem profunda. A árvore domina o cenário da natureza. Ela desponta dentre todos os tipos de vegetação. Ela tem uma estatura diferenciada. Ela tem uma complexidade única. E esse é o papel do ser humano quando ele é comparado a uma árvore pelo próprio divino. A árvore possui tronco, antes de mais nada, raízes, que vão originar o tronco, os galhos, as folhas, as flores, os frutos. A árvore colabora na natureza com a oxigenação, produz o oxigênio e a árvore também nos dá a sombra e ela muda qualquer cenário onde ela se encontra presente. O ser humano foi abençoado por Deus para dominar toda a criação, como ator principal entrando em cena na realidade maior, que é a vida, que é o universo, com o propósito maior de servir aquele que o criou, a sua imagem e a sua semelhança. Imagem, que é a faísca divina que nos anima por dentro, e semelhança é a capacidade, o discernimento, a escolha entre o bem e o mal, entre uma proximidade maior do Criador, o Deus nos livre um caminho diferente. O homem tem a responsabilidade, tal qual a estatura da árvore, despontando no cenário da grande vegetação, de terras verdejantes, de se diferenciar na sua missão e na sua complexidade. Tal qual a árvore que tem raízes, o homem também tem suas raízes espirituais, se confundindo na própria divindade, suas raízes históricas da sua própria nação, suas raízes familiares, envolvendo valores éticos, morais, espiritualidade, religiosidade, devoção, e as raízes germinam, se desenvolvem e produzem um tronco rígido, um tronco que avança uma altura bem acima do chão, e que já faz espontar uma estatura. E esse tronco forte, rígido, são os valores e a estrutura da família, da família judaica, da família com os seus valores, com os seus princípios, com a sua união, com a sua solidariedade humana, com a união de todos os membros irmanados pelo mesmo ideal. O tronco vai, então, se dividir em galhos, que são as ramificações. As ramificações através da prática do bem. O bem multifuncional. O bem avançando em várias frentes para beneficiar o próximo. Esses são os galhos desse tronco tão rígido e tão forte que alcança a tão especial estatura. Dos galhos vão para as folhas, que é a forma de fazer a fotossíntese, de se alimentar, de alimentar o organismo. A família, representada pelo tronco, que é a espiritualidade do ser humano, tem que ser renovada, tem que ser dinamizada. Enquanto uma árvore tem folhas, ela está viva, ela está respirando. Depois nós temos as flores. A beleza de uma conduta exemplar. A beleza de uma sensibilidade maior para assuntos espirituais, para assuntos sensíveis. A beleza representada por uma linda flor que acaba desabrochando dos galhos de uma formosa árvore. Depois nós temos os frutos. Os frutos do ser humano são as suas boas ações. E mais ainda, o respaldo, o efeito, o eco de suas boas ações nos mundos espirituais. Conforme dizem os nossos sábios, que a pessoa, na sua última morada, no seu último instante de vida, nesse plano físico e material, ela é acompanhada pelos seus familiares até o seu último endereço. Mas os seus verdadeiros filhos, que são as criaturas angelicais, criadas pelo seu pensamento, pela sua fala e pela sua ação, acompanham a alma ao acender e galgar os degraus da espiritualidade, cada vez mais alto, resplandecendo diante da luminosidade de Deus. O homem é comparado à árvore e não há autoridade maior para fazer essa comparação do que aquele que criou tanto o homem como a própria árvore. Assim como a árvore desponta, no dia do Rosh Hashanah, do Ano Novo das Árvores, nós fazemos um brinde à vida, representada por esse vegetal tão especial que desponta no panorama das terras verdejantes, nos conscientizando do nosso papel, porque nós somos a verdadeira árvore do campo quando nós cumprimos com a nossa missão sagrada de revelar Deus aqui embaixo, no plano físico e material, elevando cada vez mais a materialidade do mundo a um nível superior e, dessa forma, conforme as palavras do líder da nossa geração, o Rebbe Dilubavitch, nós estamos desencadeando o limiar de uma nova era com a tão almejada redenção a qualquer momento, se Deus quiser. Shanah Tovah, um ano bom e doce para as árvores do mundo, que são a representação da nossa atuação, do ser humano e da sua missão maior. Um brinde à vida, um brinde à conexão maior com o nosso Criador e que possamos ser instrumentos da vontade infinita de Deus. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti